Oi gente, que é a Bísterum? Muito bem, mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de PvP na Bísterum. E dessa vez eu tô aqui com a Coelha. E aí, pessoal? Aqui é Jenny. Se você não conhece a Coelha, eu vou deixar o canal dela na descrição. Tranquilo, se inscreve lá que é muito fera. E bom, galera, vamos lá. Vou pegar o meu kit boost aqui. Já pegou o seu kit boost? Uhum. Tô com mais pediões de diamante. Nossa, vai tirando. Vai tirando. Hoje é o poder feminino, cara. Hoje, nossa senhora. Eu fui enquebrar meu treino. Aí sim. Aí sim, aí você tá valorizando. Vamos lá, deixa eu guardar aqui. Ai, caraca, eu joguei Minderpill. Boa, poder feminino. Certinho. Perdi Minderpill. Inteligência. Cadê você? Aqui. Ai, vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos pra florestinha. Eu não fui. Vamos. Vamos. Agora tem esse carinha aqui já. A gente já chega chegando nele, ó. Só se liga. Só se liga no flow. No flow. Tá atrás de mim? Não. O cara achando que pode matar todo mundo. Já vai sentir o flow da minha espada. Ele tem um cara atrás de mim. Ajuda aqui. Ajuda aqui. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. Matei. Boa. Boa. GG cangara. Cadê aquele outro? Ele tava morrendo. Não zoei. Não zoei. Pera, pera. Vamos pra casinha? Vamos. Bora. Vou. Ok. Ai, caraca. Vamos. Ok. Tranquilo. Tem uma galera aqui. Uma galera mesmo. Uma galera. Você vai pra cima, doida. Ah, eu sou bichão. Não vou, não. Bom, vamos pra casinha. Vamos pra casinha. Ok. Então, se tem aqui no chão, não é nada de bom. Tranquilo. Então, de boinas. Vamos lá. Não tem ninguém pra esses lados. Então. 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 Tem ninguém aqui. Entendi. Calma, vamos lá. Opa, tranquilo. A gente tem que achar um cara meio fraco ou meio forte. Eu me perdi de você. Eu não sei onde você tá, não. Boa, tomei uma fechada. Tomei uma fechada. Me ajuda aqui. Eu botei um carinha aqui. Bandei onde você tá. Calma, eu tô indo pra casinha. Ok, eu tô aqui na casinha. Ok, tranquilo. Eita, poxa. Me ajuda a coelha. Me ajuda a coelha. Ah, tô vendo você. Ai, meu Deus. Ih, morri. Ah, pera. Eu vou ser aqui. Pega meus itens. Acho que alguém morreu. Ai, filho da mãe. Ele te matou? Eu morri. Mentira. Não. Puxada. Se liga. Se liga a chacina que eu vou fazer aqui no início. Falou, 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 falou. Todos meus fãs. Falou, falou, falou. Ai, meu Deus. Filho da mãe esse cara, ó. Me matou. Bonitão, hein, Bibi? Morri. Morri bonito. Perdi minha espadinha de dimas. Espadinha de dimas. Inquebrável? É. A inquebrada é boa. Então, dá uma treta aqui dentro. Eita. Eita, me ajuda aqui, coelha. Me ajuda, coelha. Me ajuda. Você já pulou? Caraca, eu tô dentro da casinha, na direita. Logo na entrada. Eita, errou. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vai, entra aí. Tá rolando uma puta treta aí. Mata a everybody. Não, não. Fica atrás. Cuidado, cuidado. Boa. Ai, meu Deus. Eu não fui. Calma. Meu Deus, eu matei três. Caraca, caraca. Você não achou o Fudiva aqui dentro, velho. Eu achando que era você que tava matando todo mundo. Matei três ali, morri. Eu falei, caraca, coelha tá boa, velho. Tá matando todo mundo. Vai, quando eu vou ver. O Fudivazinho. Ah, eu tô... Tô dentro da casinha. Caraca, a casinha virou a casinha da morte. Calma. De boa. Eita. Esse Fudivazinho eu tô muito ao pé. Tô em cima da casa. O Fudiva tá parado, velho. Ô, Jesus. Eu tô indo. Eu sei que eu não tô vendo. Beleza. Ai, não me mata não, filho da mãe. Caraca, velho. Galera, tá com um lagzinho. Mínimo... Não tá muito lag, mas tá com um pouquinho de lag. Então, eu vou... Eu vou comprar um PC novo, tá? Avisando vocês aqui, de boinas. Comprar um PC novo. O mais rápido possível. Aí, a bebê vai ficar breque. Aí, eu vou ficar breque. Sério. Nossa senhora. Nossa, caí em cima de você. Eu já ia te matar. Vamos lá, calma. Carinha aqui. Vai, junta nele aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Boa, boa, boa. Caraca. Eu odeio. Ô, filho da mãe. Você acha que você pode contra as meninas do joguinho, né? Você acha que você pode contra as menininhas? Ô, filho da mãe. Não tá lá em cima. Eita, uma matreda insana, velho. Ó. Nossa, tem um Fudima aqui. Ai, tem um Enderpull aqui no chão. Filho da mãe. Eita, eu não peguei. Não peguei Enderpull. Vou matar esse cara aqui. De boa, matei. Vaza. Vaza. Só vaza, bebê. Calma. Cadê você? Cadê você? Nossa, matei dois. Ai, meu Deus. Eu tô indo para a parede. Caraca, o cara tá com um Full Iron, velho. Eu tô morrendo. Eu tô com dois caras aí, velho. Eita. Ah, caraca. Mas eu não tô com nenhum item bom. Nossa, meu inventário tá cheio de item podre. Sai, o item é meu. Sai. Sai, filho da mãe. Sai, filho. Ai, filho da mãe. Ai, velho. Nossa, me deram um hit e eu morri. Eita, caraca. Droga, velho. Cadê você? Eu vou ir para... Eu tô no spawn. Tá. Florestinha. Florestinha? Florestinha. Tá. Vamos, vou, vou para lá, então. Vou para lá. Ok. De boinas. Nossa, aquele podinho. Que ele tava e dividiu, mano. Que? Ele te matou? Ele já me matou umas quatro vezes. Caraca, mano. Sacanagem. Sacanagem, meu. Olha esse cara aqui. Ó. Nossa, já vem. Dá um hit e vai embora. Só para deixar o cara puto. Cadê você? Eu tô na florestinha. Florestinha. Aqui, ok. Tô indo, hein? Tô indo para a florestinha, hein? Não, não tô indo, não. Vou para o cara... Uh! Peguei uma poção de... Vira instantânea. Ah, que lixo. Nossa. Podia ser uma regeneração. Strange. Nossa, strange é o fluxo. Strange é o fluxo. Mas não, só vença a vida regeneração. Amigson. É amigo, é amigo. É merda. Tá? Tranquilo. De boa. De boa. Correia Games. Tudo bem que ele queria time, mas... Tretem. Tretem. É boa. Patea não, é. Ele queria time comigo. Ele fez sinal, aí ele viu você e... Bum! Porque ele não sabe que você tá de time comigo. Caraca, meu. Mas tudo bem. Ai, meu Deus. Eu tô indo até aqui, ó. Eu tô indo até aqui, ó. Eu tô indo até aqui, ó. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu vou morrer. Ai, caraca. Flamejante. De boa. Espada ruim, espada ruim, espada ruim, espada ruim. Pipi! Morre. Que foi? Morreu mesmo? Uhum. Eita, poxa. Amigson. Amigson. Ah, filho da mãe. Que nome bonitinho. Ah, filho da mãe, você vem aqui. Você volta aqui. Tá na florecinha? Você volta de boa. Oh. 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 Nossa, tem um carinha. Ai, meu Deus. Tretem. Sério, ele tá com um de vida. Ele tá com peitoral e capacete de Dilma. Ô, filho da mãe. Você acha que você pode sair matando meus amigos? Amigos barra inimigos. Calma. Vem, meu Deus. Tira pra te ver. E volta a esse cara, hein. Volta a esse cara, hein. Tem capacete e calça de Dilma. Bet, eu não acredito que eu perdi esse cara. Que caris? Ele tava com um peitoral e um capacete de Dilma com um de vida. Ah, poxa. Calma. Cadê o cara? Ih, sumiu. Sumiu. Calma, ok. Vamos vir pra cá. Que eu acho que tem gente aqui. Vamos lá. Tipo, aqui. Nossa, vazei. Ah, não, 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 não. Não me mata, não me mata. Por favor, não me mata. Bibi é Deus. Não mata ela, não. Ai, filho da mãe, velho. Eu peguei três poção de Strange. Ih, eu morri. Caraca. Tá tudo no chão. Vou lá pegar, namorou. Vou lá pegar. Um espadinho de Dilma aqui. Bom, inquebrável. Três. Só acho que era sua, mas tudo bem. Tão, né? Tão, né? Caraca, eu fudinho aqui. Ai, filho da mãe. Ai, filho da mãe. Tem um moleque atrás de mim. Coeia me salva. Onde você tá? Tô morrendo aqui. Na florestinha? Oh! Oh! Não, não, não. Não me mata, por favor. Meio coração. Vem pra floresta. Coeia. Ah, meu Deus, morri. Eu tava com peitoral. Eu tava com capacete e espadadima. Ah, meu Deus do céu. Caraca, velho. Vocês vão sentir a fúria agora das pessoas femininas. O cara tá paradinho aqui. Treta. Amigson, partiu morrer, então? Nossa, vou matar o Fudima. Vou matar o Fudima. Você é o bichão. Você é o bichão. Amigson. Amigson, volta aqui, Amigson. Amigson. Volta. Volta. Volta, meu. Volta, meu. Dei mais um hit. Dei mais um hit. E agora a gente volta e dá mais um. Quatro corações. Três corações. Dois corações. Meu Deus. Eu vou matar o cara, velho. Ah, não. Ele tomou outra poção. Filho da mãe. Não tô acertando isso. Não tô acertando isso. Caraca, mano. Ele retinou a vida de novo. Eu tô tirando a vida dele de novo. Nossa. Não, 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 não. Não. Ficou com três corações, velho. O cara tá Fudima. Que raiva. Eu vou lá matar. Ele tá longe, ele tá longe, ele tá longe, ele tá. Ih, nojento. Tô na floresta, tô na floresta. Eu tô vendo. Ai, ele... Só que é um cara que tá com peitoral e calça de Dima. Ele tomou a poção. Ih, sim, mas ele... Dá pra tirar muito fácil a vida dele. Mas jogou a Enderpeu. Ah. Cadê ele? Tá aqui no... Cadê, cadê, cadê? Na parte seca aqui. São Paulo. No lago seco. Tá em São Paulo. Ai, caraca. Eu buguei no bloco ainda. Cadê você? Tô aqui, ó. Perto dele. Deixa eu ganhar ele pra lá em cima. Ah, vai cagar, você. Burra com ele. Vamos lá, vamos lá, Nael. Vale a pena. Vale a pena. Olha o carinha atrás de ti. Ah, ele é time? Olha lá, olha lá. Vem matar, vem matar, vem matar. Vem matar. Corre, corre. Nossa, bati no meu microfone agora, velho. Entusiasmo é tanto. Caraca, mano. O cara vai morrer. Eu não tô nem acreditando. Tô nem acreditando. Saudade de Tender Pio. Tá o servidor inteiro colado nele, velho. Vai, eu te dou um tonto. Cadê ele? Ah, ele desconectou, velho. Que lixo. Ligeiro? Olha, tá todo mundo. Todo mundo fechinho pra matar o cara. Foge, foge, foge. Volta aqui onde eu tô. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Dá a volta, dá a volta. Boa, boa, boa. Boa. Dá pra mim comer. Filho da mãe? Filho da mãe? Aqui, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Agora ele tá me matando. Filho da mãe tá me matando agora. Eu morri. Você morreu? Pô, coelho. Aí a gente não mostra o nosso poder feminino. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like favorito. Se inscreva no canal. Que é muito importante. Vai, eu falo uma frase, eu falo outra. Vai. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o like favorito. Se inscreva no canal. Que é muito importante. Fala o resto. Fala, papo. Um beijão pra vocês e... Falou.